Item 27, processos RT8500, 5535-201042, 5536-201097, 5537-201031 e 5622-20108. A alteração do cronograma de implantação e de início de suprimento das centrais geradoras eólicas Asabranca 1, Asabranca 2, Asabranca 3, 9 euros, 4, Outorgadas, respectivamente, por meio das portarias MME 267-333, 334-273, todas de 2011, Todas localizadas no município de Parrazinho, no estado do Rio Grande do Norte, o diretor relator doutor Antra Petone. Por meio de portarias do Ministério de Minas e Energia, as de números 267, 333 e 334, todas de 2011, A Nova Asabranca 1, Energias Renováveis, Nova Asabranca 2, Energias Renováveis e Nova Asabranca 3, Energias Renováveis E Nova Euros 4, Energias Renováveis, foram, respectivamente, autorizadas a estabelecer-se como produtores independente de energia elétrica, Mediante a implantação e exploração das centrais geradoras eólicas, denominadas Asabranca 1, Asabranca 2, Asabranca 3 e Nova Euros 4, Todas localizadas no município de Parrazinho, no estado do Rio Grande do Norte. Essas centrais geradoras eólicas, senhores diretores, foram otorgadas em razão do êxito obtido pelas autorizadas No segundo leilão de fonte alternativa, o LFA de 2010, objeto do edital nº 7, 2010, Sendo que os decorrentes contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCAR, Previam, originalmente, o início de suprimento em 1º de janeiro de 2013 Os respectivos atos de outorgas, estipularam a conexão das centrais geradoras eólicas ao sistema interligado nacional Por meio do barramento em 138KV na subestação coletora João Câmara 3 Que foi resultante da chamada pública nº 1, 2010 Bem como a entrada em operação comercial das centrais em novembro a dezembro de 2012 Ocorre que, como a previsão de entrada em operação da ICG João Câmara 3 Superou a data de início de suprimento das usinas a ela conectada A diretoria colegiada da ANEL decidiu, por meio do despacho 2007 de 2011 Facultar aos vencedores do 2º LFA de 2010 A alteração dos cronogramas de implantação dos respectivos empreendimentos E da data de início do suprimento dos respectivos CCARs De modo a coincidirem com a data prevista para a entrada em operação da ICG Dessa maneira, os cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas foram alterados Passando a prever o início de operação comercial para 1º de setembro de 2013 Da mesma forma, foi postergado para a mesma data o início do suprimento do CCAR Nas sequências, essa diretoria colegiada, mediante o despacho 1279 de abril de 2012 Autorizou a prorrogação para 1º de fevereiro de 2014 Do início do período de suprimento previsto nos CCARs decorrente do 2º LFA Sem que houvesse alteração nos respectivos cronogramas de implantação Por intermédio de petição protocolizada em 15 de outubro de 2011 As autorizadas solicitaram nova alteração dos respectivos cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas De modo a concatená-las com a data prevista para a entrada em operação das respectivas instalações de transmissão de interesse exclusivo Da central de geração de conexão compartilhada às ICGs No caso, a substação João Câmara 3 Após diligências necessárias à devida instrução processual A SCG, por meio da nota técnica 156 de 19 de abril de 2013 Apresentou a análise dos pedidos As minutas de resolução Aqui no caso não tem minuta de resolução Em 29 de abril de 2013 Foi sorteado como relator do processo É o relatório Curadoria Curadoria fez uma análise de legalidade A partir de uma nota técnica encaminhada pela SCG E entendeu que os requisitos legais foram observados Que à luz também de outras deliberações da diretoria É possível alteração de cronograma para que seja concatenado com a entrada em operação das instalações de transmissão E entende, portanto, que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria Trata-se do exame do pedido de alteração do cronograma de implantação das centrais eólicas Asabranca 1, Asabranca 2, Asabranca 3 e Nova Eurus 4 Todas localizadas no município de Parazinho, estado do Rio Grande do Norte As requerentes apresentaram como justificativa para o pedido de alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas O fato de que a ICG João Câmara 3 sofrerá novo atraso e não estará disponível em 1º de setembro de 2013 Data atualmente prevista para início da operação comercial E nem mesmo em 1º de fevereiro de 2014 Data atualmente prevista para início de suprimento Os novos cronogramas propostos pela requerente são apresentados na tabela 1 a seguir Então nós estamos passando a data de entrada em operação Das primeiras máquinas para fevereiro de 2015 Esta não é a primeira oportunidade em que o colegiado da NEL se defronta com a questão do deslocamento Entre as datas de entrada de operação comercial de empreendimentos de geração E as datas de instalação de transmissão necessárias ao escoamento da energia por elas produzidas Trata-se de circunstâncias que se deve evitar ao máximo Pois dela resultam ineficiências onerosas tanto para os consumidores Em razão da energia paga e não entregue Quanto para os próprios empreendedores Pelos sobrecursos advindos da mobilização de canteiros de obras Muito além do necessário à finalização dos empreendimentos E pela pertinência transcrevo o excerto de voto condutor por mim proferido Durante a análise da proposta de compatibilização Entre as datas de entrada em operação comercial das usinas vencedoras No âmbito do segundo LFA e a data de entrada da ICG Na ocasião, assim pontuei que no caso das instalações de geração antecederem as instalações de transmissão Os consumidores não têm como usufruir os benefícios de geração para eles contratada Por outro lado, se as instalações de transmissão antecederem as de geração Aquelas instalações ficariam ociosas sem escoar energia alguma Em ambos os casos, os consumidores terão que de remunerar ativos para os quais não há uso efetivo Situações ambas que devem ser evitadas Ocorre que, uma vez configurado o descompasso entre a geração e a transmissão A questão a ser enfrentada pelo regulador consiste na identificação da solução Que minimize os ônus decorrentes do atraso, respeitando os contratos Não se trata de questão trivial, pois no curto prazo os interesses são opostos Quanto à repartição do ônus do atraso No médio e longo prazo, são convergentes na medida em que ambos, gerador e consumidor Obtêm ganhos com o cumprimento dos contratos nos termos originalmente pactuados Encontra-se consolidado nesse colegiado, jurisprudência administrativa Contendo o seguinte entendimento No que diz respeito a pedido de alteração de cronograma Quando caracterizado excludente de responsabilidade do agente pelo atraso Ou quando apresentada a motivação suficiente do pedido Identificada a conveniência e oportunidade da alteração Ou seja, o interesse público E a ausência de prejuízos a terceiros Mediante a regular observância aos compromissos comerciais assumidos pelo agente No caso, diante da decisão da própria ANEL De postergar a data de início do suprimento das usinas do 2º LFA de 2010 E ainda do fato mais relevante de que as obras da subestação João Câmara 3 Se encontram atrasadas Entende-se presente motivação suficiente para que seja acatado o pedido Sem prejuízo a terceiros Com efeito, conforme destacado pela SCG Na nota técnica nº 156 de 2013 O relatório Acompanhamento dos Empreendimentos de Transmissão Versão 15 de fevereiro de 2013 Emitido pela SFE Indica que as obras referentes à ICG João Câmara 3 Estão efetivamente atrasadas Com previsão de entrada em operação comercial Somente em 31 de janeiro de 2015 Identifica Idêntica informação consta atualmente no sistema de gestão da transmissão CIGET Tendo sido, inclusive, recentemente confirmada pela própria concessionária Responsável nos autos do processo administrativo de fiscalização Instaurado para avaliar o atraso das obras Dessa maneira, entendo que Nada obstante a ausência de causas excludentes Da responsabilidade das requerentes pelo atraso na implantação Das centrais geradoras eólicas Os pedidos de alteração dos cronogramas devem ser deferidos Não identifica o sentido técnico ou econômico Em se exigir que as centrais geradoras eólicas Estejam aptas a operar comercialmente Se a energia elétrica por elas produzidas Não puder ser escoada para o sistema interligado nacional Devido à ausência das instalações de transmissão Com efeito Sobre a ótica econômica A postergação do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas É benéfica para o consumidor Que não precisará arcar com o pagamento de receita fixa Devida a partir do momento em que as usinas encontrem-se Aptas a entrar em operação comercial Na linha da jurisprudência administrativa desse colegiado Não há, portanto, óbvio-se a alteração do cronograma físico Da central geradora eólica Para a data prevista Para a operação comercial das instalações de transmissão Inclusive com igual deslocamento Tanto do início quanto do término do CCAR De modo a preservar os 20 anos contratados Destaca-se que as requerentes solicitaram prazo adicional de dois meses A contada a disponibilização da substituição João Câmara 3 Prevista para 31 de janeiro de 2015 Para entrar em operação comercial da última unidade geradora das centrais Tal prazo foi solicitado para a realização dos procedimentos de comissionamento Dos quatro parqueólicos Que em conjunto terão 60 aerogeradores Observa-se que os cronogramas originais já previam prazo de um mês Entre a entrada em operação em teste E a entrada em operação comercial das unidades geradoras Acresce-se que o fato de que a energia produzida pelas centrais geradoras eólicas Durante o período de operação em teste Não é contabilizado para os CCAR Impõe-se a inclusão de prazo adicional Para evitar indevida aplicação de penalidade Por entrega de energia em montante inferior à contratada O pedido de afastamento da aplicação De qualquer penalidade regulatória e contratual Também merece ser acatado Haja vista que o bem jurídico tutelado pelo cronograma do empreendimento É a garantia do suprimento para o sistema elétrico No caso em exame Ainda que as requerentes tivessem adotado tempestivamente Todas as providências que a elas competiam Não teria como assegurar a entrega de energia produzida Visto existir pendência de responsabilidade de terceiro Diante dessa inexequibilidade Conforme decisões anteriores desse colegiado Não há que se falar em violação por parte das requerentes Do bem jurídico tutelado Devendo-se, portanto, desde já Afastar a aplicação de qualquer penalidade Em razão de descumprimento do cronograma original Por fim, merece ser indeferido O pedido de que a ANEL determine ao ONS Que o início do pagamento do encargo do uso do sistema de transmissão Fique vinculado ao início efetivo da operação comercial da central geradora eólica Justifica-se o indeferimento Pois os encargos de uso do sistema de transmissão Eles são devidos quando da efetiva operação comercial das instalações de transmissão Salvo se a central geradora iniciar sua operação comercial antes da transmissão Hipótese em que deve adimplir os encargos Conforme já é decidido por essa diretoria colegiada Com base em tal exposição Considerando o que consta dos processos 48.500.0055.35.2010.42 48.500.0055.36.2010.97 48.500.0055.37.2010.31 E 48.500.0056.22.2010.08 Voto por Alterar o cronograma físico de implantação das centrais geradoras eólicas Asa Branca 1, Asa Branca 2, Asa Branca 3 e Nova Eurus 4 Outorgadas respectivamente às empresas citadas A fim de concatená-los com a entrada em operação comercial das instalações de transmissão Na subestação João Câmara 3 Conceder prazo adicional de dois meses para a entrada em operação comercial das centrais geradoras eólicas As quatro que estamos tratando A contar da data de disponibilização das instalações de transmissão de que trata a linha A Estabelecer que o período de suprimento do contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado CCAR, associado à participação no segundo FLA de 2010, o edital Leão nº 7 Das centrais eólicas referidas na linha A acima deverão ser iniciados no primeiro dia No primeiro dia do terceiro mês subsequente No primeiro dia do terceiro mês subsequente a data de disponibilização das instalações de transmissão de que trata a linha A Ou no primeiro dia do mês subsequente a entrada em operação comercial da usina O que ocorrer primeiro mantido o prazo de suprimento de 20 anos dos contratos Indeferir o pedido de que o início de pagamento dos encargos do sistema de transmissão Fique vinculado ao início efetivo da operação comercial das centrais geradoras eólicas referidas na linha A E determinar as quatro geradoras que preservem a garantia de fiel cumprimento referente às quatro usinas válidas E determinar assim que elabore a minuta de termo aditivo dos CCARs vinculados às centrais geradoras eólicas De maneira a refletir essas disposições É o voto Em discussão Bom voto, né? O doutor Cabral ajudou aqui na elaboração? Bom voto Eu só fiquei em dúvida aqui nesse item da decisão aqui Na linha C A ideia aqui é concatenar com a entrada da instalação de transmissão Aqui, da forma como está, que deve ser o que acontecer primeiro A entrada e operação da usina ou da transmissão Não, de alguma maneira, não desatende esse ponto? Não, aqui é a questão dos dois meses para ela promover os testes lá do parque gerador das 60 unidades Porque aqui está dito que estabelecer que o período de suprimento do CCAR Acessado à participação desse leilão Central e geradoras eólicas referido na linha A Acima deverão ser iniciados No primeiro dia do terceiro mês subsequente A data de disponibilização das instalações de transmissão De que trata a linha A Ou no primeiro dia do mês subsequente A entrada da operação da comercial da usina O que ocorreu primeiro O que você entende? É caso a gente consiga fazer o teste antes desses três meses Exato Aí tem que esclarecer É isso, né? É isso, eu vou clarear Mas está concatenado com a transmissão e está dando um prazo de dois meses Mas caso se consiga fazer em um período em um mês Então ele pode entrar no segundo mês e não aguardar até o terceiro Então somente isso Mas sempre respeitando que Sempre respeitando A concatenação com a entrada da transmissão Perfeito Mas acho que é o caso, Tânia Tenta deixar isso mais claro A gente ajusta a relação Mas o conceito é esse Mas ainda assim o voto está muito bom Não, não Isso não Não, não diminui nada a qualidade do voto É só uma dúvida minha Ok Em discussão então Mais algum ponto? Não Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Proclamo então Que a diretoria decidiu Por alterar o cronograma físico De implantação das centrais geradoras eólicas Asa Branca 1, 2 e 3 Da nova E os 4 Outorgada Respectivamente As empresas aí Relacionada E Conceder Prazo adicional De dois meses Para a entrada E operação comercial Da centrais geradoras eólicas As mesmas usinas Já mencionadas Contada a data Da disponibilização Das instalações De transmissão Aqui está mais claro Estabelecer Que o período De suprimento Dos contatos Comerciais Ação de energia Ambiente regulado Associada A participação Do segundo Leilão LFA 2010 Das centrais geradoras eólicas Referido na linha A Acima Deverão ser Iniciadas No primeiro dia Do terceiro mês Subsequente A data Redação das instalações De transmissão De que trata A linha A Ou no primeiro dia Do mês Subsequente A entrada Em operação Comercial Da usina O que ocorre Primeiro Mantido Prazo de 20 anos Aí vai ser Feita aqui Uma redação Para esclarecer O ponto Que já colocamos Em deferir O pedido Que o início Do pagamento Dos encargos E o sistema De transmissão Fique vinculado Ao início Efetivo Da operação Comercial Das centrais Geradoras E determinar Que a nova Asa branca 1 Energias Renováveis Acer Nova Asa branca 2 E nova Asa branca 3 Energia renovável E nova Euros 4 Energia renovável E no máximo 30 dias Antes do seu vencimento Renova A garantia De fiel cumprimento E também Determinar A Sem Que Elabore Minuta De termo Aditivo Vinculada A essas Centrais Eólicas Que Trata a linha A Para adequar Os dispositivos Contratuais Concatenação Estabelecida Na linha C Próximo item